Olá, está no ar a primeira edição do BNews Minuto Política desta quinta-feira. Em desdobramento da Operação AdSumos, o ex-vice-prefeito de Santo Amaro, Leonardo Pacheco, do PSB, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. A ação acontece após delação premiada do empresário Luiz Cláudio Sampaio Lobo, dono de uma empresa de materiais de construção com quem a gestão do ex-prefeito Ricardo Machado teria firmado contratos fictícios. Segundo a delação, Machado teve participação direta no esquema que desviou pelo menos 24 milhões de reais. O Ministério Público chegou a pedir prisão de Ricardo, mas o juiz responsável pelo caso negou o pleito. E hoje, quinta-feira, é dia da coluna Na Sombra do Poder. Acesse bocãonews.com.br e veja os bastidores da política baiana nesta semana. O BNews Minuto Política fica por aqui. Voltaremos à tarde com mais notícias para você. Até lá.